E a faixa São Amores, justamente, voltou a viralizar, por uma criadora peruana que fez ali a dancinha, cantou a música e bombou nas redes sociais, somando aí com quase 60 milhões de visualizações. Virou trend não só nas redes sociais, como no futebol. Policiais fazendo essa dancinha. E fez um hit até então, a gente não teve encontro épico de Pabllo Vittar e essa criadora peruana, mas tivemos aí Pabllo recriando esse meme icônico, e está voltando com tudo, né? E aí, são amores, alças o seu braço, dois assim, 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 olha, são amores, amores, e quando, olha, são amores, faltando um pouquinho para ela poder chegar no top 1, então vamos unir justamente, né? A gente viu isso aí no ano passado com o Envolver, né? Então bora fazer novamente com a Pabllo Vittar, inclusive, né? Chegando aí como a primeira drag queen, chegar no top 1 do Spotify Global. Pabllo Vittar, né? Tchau! Tchau! Tchau!